Favela, ei, favela, favela, eu sou favela, favela, ei, favela, mas já já quase na hora do nosso pôr de passar João Gabriel, você é daqui também, do Lobato, e você conhece Léo Santana? Conheço. E ele te conhece? Não, mas eu conheço ele. E você curte as músicas de Léo Santana? Curto, curto, escuto, às vezes, quando eu tinha um show dele aqui eu sempre vinha, ficava ali no canto, né? Mas nunca ia pro meio, não. Só uma vez que eu fiquei lá na frente. Qual é a música do Léo Santana que você curte? Eu gostava muito daquela que é com a Anitta, muito boa essa. E nesta casa aqui nasceu e cresceu o gigante Léo Santana e hoje é a casa de Dona Rosa que vende aqui seus lanchinhos aqui na frente, né Dona Rosa? É você. A casa de Léo era especificamente aqui nesse beco, nesse portão, né? Era, onde é hoje mesmo, não mudou nada, só mudei algumas coisas, mas o formato da casa é a mesma. E a senhora é amiga da família há muito tempo, né? Antes de Léo nascer. Antes dele nascer. E como é que era Léo na infância? Era muito acomodado, ele era um menino muito quieto, só ficava aqui mesmo na rua com os amiguinhos dele. Depois começou a ficar aí na rua batendo panela, batendo em lata, ele com os coleguinhas daqui mesmo, dia da rua. Aí ele foi crescendo. Tem Léo que é ideia de preto, que sobe as escadas e passa por beijos, conhece a noite, ele mora no gueto. E não tem Léo que é ideia de preto, que sobe as escadas e passa por beijos, conhece a noite, ele mora no gueto. Essa é a Praça do Gigante, apesar de ser pequenininha. E é aqui que todos os anos Léo Santana faz um show para os moradores. E tem uma galera aqui que curte a praça, né? Sim! Vocês sabem cantar alguma música de Léo Santana? Sim! Então eu quero ver! Reboada, paz, família, todo mundo chamar, todo mundo no clima! O único que está dançando, apagando simão, né? Agora está dançando o mundo, gente, o mundo, 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 o mundo.